A CIDADE NO BRASIL Tem razão. Escutem. Escutem o que eu digo. Escutem o que eu digo agora! Agora, me diz como parar isso. Não há como parar. Está-se autossustentando. Pense. A menos. Que a coisa... Afunde no rio. Eu faço. Eu vou morir. Eu vou morir. Eu décida. Eu vou morir. Eu vou morir. Eu vou morir. O que é isso? Isso aqui tá pesado! Meridine! Se a gente morrer... Você me ama. Eu amo. Mas disse que não me amava. Eu não vou morrer como um monstro. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah!